A gente tem uma novidade para vocês, temos chamadas dos alunos na videoaula, então vocês tem que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações e se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Olá turma do primeiro ano, sou a professora Andresa Mendes e inicio agora mais uma aula de artes com o tema elementos das artes visuais. É importante saber que os elementos que estruturam a linguagem visual, eles são chamados de elementos formais. E estes elementos, eles vão fazer parte de objetos de arte visual, como é o caso das imagens, esculturas, edifícios. E em muitos casos, esses elementos básicos, formais, eles vão transmitir sentimentos e sensações. Então, a aula de hoje vai ser basicamente sobre os seguintes elementos formais. Ponto, linha, forma, textura, figura e espaço. Não vou abordar a cor, porque aqui no YouTube da escola já tem uma videoaula sobre esse elemento. O ponto é o elemento básico da geometria e o ponto em si é uma forma, é a menor unidade perceptiva que o nosso olho pode ver. Então, quando temos vários pontos coloridos pintados numa superfície e esses pontos estão um ao lado do outro, a gente pode criar uma ilusão de ótica. E essa técnica de pintura, ela vai ser chamada de pontilhismo, como vocês podem observar aí na imagem. No sistema codificado da visão, os perfis e contornos do objeto são esquematizados como formas lineares. Ou seja, quem desenha, de certa forma, vai estar traçando linhas. E com essas linhas, temos aí uma expressão. Essas linhas, elas vão exprimir uma forma, vão definir um objeto sobre a folha de papel ou outra superfície. Coloquei para vocês essa imagem que representa os tipos de linhas existentes. Então, as linhas, elas podem ser longa ou curta, estreita ou larga, colorida ou não, aberta ou fechada. As linhas também podem ser curva, reta, quebrada e mista. Na linguagem visual, as formas podem estar nas imagens, como nos desenhos, nas pinturas, nas fotografias, nos vídeos e nos filmes. Ou podem ser construídas, como as esculturas, os objetos e os edifícios. Então, basicamente, a forma é o aspecto exterior, tanto dos objetos reais, como dos objetos imaginários ou representados. E em artes visuais, existem três formas básicas, que é o quadrado, o círculo e o triângulo equilátero. Já a textura revela a sensação e o sentimento. Nós podemos perceber a textura dos objetos ao tocá-los ou apenas observando a sua superfície atentamente. Então, algumas coisas, alguns objetos, eles vão ter um relevo em sua superfície. E é basicamente isso que chamamos de textura. A percepção de figura e fundo está condicionada por nosso instinto de colocar ordem e significado nas informações visuais. Então, se vocês observarem essa imagem, afinal, qual é a figura do desenho? Nesse caso, é necessário treinar o olho para perceber as figuras depois daquela primeira impressão, que é você logo observar a imagem e tentar identificar as figuras presentes nesse desenho. Por outro lado, o espaço, na linguagem visual, pode ser definido como tridimensional, que é basicamente o espaço real onde as obras de arte tridimensionais estão situadas. Exemplo disso, temos aí a Torre de Cristal, do Francisco Brenan, localizada em Recife, Pernambuco. E o espaço bidimensional é a representação do espaço tridimensional em uma superfície de papel ou tela de pintura. Como vocês podem perceber aí na imagem, a representação da cidade por Cícero Dias. Agora, vamos finalizar nossa aula com a melhor parte, que é a nossa atividade. Então, vocês vão ter que responder a questão de número 1, onde é necessário associar os elementos formais das artes visuais com o seu respectivo conceito. Só lembrando que você deve enviar a sua atividade para o seu respectivo professor. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e aguardo vocês na nossa próxima aula. Nós, da Erenjo Zé de Lima Júnior, temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades. Legenda Adriana Zanotto